Eu queria saber O próprio meiador Que madeira ele usou Para fazer a cruz Embora eu sinta que a amor E chorou quando caiu no chão E o machado que a lavrou Cegou-se de tanta emoção A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Eu queria saber O que o carrasco sente Quando a Jesus feriu Com quarenta açoites A cruz Fazendo tantos vergonhas Por fora só viram madeira Por fora só viram madeira Mas por dentro Estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Por fora só viram madeira Por fora só viram madeira Porque a terra tremeu O sol Sol se recolheu E a noite chegou Se foi protesto Se foi protesto Se foi protesto ao crime Se foi protesto ao crime Por fora só viram madeira Por fora só viram madeira Mas por dentro Estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro Estavam os meus pecados Mas por dentro Estavam os meus pecados Legenda Adriana Zanotto